Aê, 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 demorou, eu sigo meu caminho, cê tá ligado meu mano, que eu nem bebo cantinho Você é o Akuma, tá perdido no rap, igual esse mano que veio pra batalhar sozinho Não veio pra batalhar sozinho desse jeito, por isso eu falo parceiro que é sem preconceito Aê, mano, agora não deixo pra depois, vim pra batalhar sozinho e mato, dois Aê, vai tomar no cu, ela fuma, só que não é tela branca, hoje é tela azul na sua mente Aê, seu bosta, sem maldade, truto, bagulho, é sério, eu te mato na proposta Se liga só, meu mano, esse é o conceito, não sou um dois MC, é um MC em meio Então já demorou, faço direito, não fique da série, meu mano, pra ligar, não tenha um respeito Demorou, eu rimo a esmo, cê veio pra batalhar sozinho, dando mesmo Aê, essa você não quer ganhar meu truta, cê sabe que nunca você vai ganhar essa disputa É foda, mano, que eu tenho que te perguntar, vim pra talhar deu no mesmo, pior que não tem ninguém pra te carregar Aê, mano, agora vou ter que te explicar, porque no rap cê não sabe improvisar Aê, cê tá ligado que na bala nóis pula, e mesmo assim nóis já é titula Porque pega essa intercalada, é metade, é metade, junto os dois que vai formar uma dupla Ava, sinceramente, meu parceiro, agora eu chego pra constar Esse é o copo, é do choice, esse é o ibope, só que não é super, você é super hip hop Hype, hype Vai matar ou vai morrer, e eu chego no sapatinho, ribeiro perde na batalha e hoje fica de castigo Então já demorou, você só perde, sinceramente nessa ideia, mano, agora que cê retrocede Até porque é fita oposta, vai matar ou vai morrer, e pra isso eu nem preciso de resposta Mas você quer resposta, então eu já te mato, por isso que o bagulho é sério, mano Não é fita oposta, aê, mano, agora é moleque, tampa as merda que cê fala só se for fita crack Aê, mano, aê, cê é louco, tipo a fita crack, mas no rap cê é... Se é fita, meu truta, nem é raste, ou se é MC, paga de falso, acho que é dupla face Eu mando na moral, é super hip hop, mas o Kraut já mandou no nacional Aê, aê, aê Olha só, olha só, meu mano, é rima de cometa Cuidado com a emizeta, olhando pra esses beck na cabeça Então já demorou, você não tem tema Tem uma nação, liga que a rima vai com o cometa É, o beck na cabeça, tio, olha só que nós se responsabiliza Então já sua camisa, porque de novo pega essa intercalada É o beck na cabeça, eu não sou choice, mas você que perdeu na brisa Não perdeu, não perdeu, não perdeu, não perdeu Respeita, respeita, respeita Mano, respeita Eu acho assim, mano, que o meu rap é estável Já que você quer brincar de intercalar, é um intercalo E adivinha, eu sou choice, porque meu rap é inabalável Aê, 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 aê Quer zoar o cabelo do mano? É sem brincadeira, o cabelo dele é beck O seu rap inteira, fechou? Essa você não pega, não tem mais nada Cê vai vendo que eu chego aqui na intercalada Seu não é mirim Vai mais não, vai morrer Vai mais não, vai morrer Não zoa meu cabelo aqui, eu sou demente Se falar essa merda, hoje é afro E você fica aqui sem dente Então já demorou, você é decente Intercalada, mano E agora no rap você aprende Olha só, não aprende Sem maldade, mano, a sua irmã não já vem e aprende Porque olha só, a sua mente dá um leg O choice já cortou o thread Nem pra ser fã cê serve Aê, mano, agora cê dá fala Num rap inteira coloca na boca pra... É, filtrar as merda que cê fala Cê não entende Aê, improvisando, gaguejando Na verdade, te imitando Você fala de choice E eu chego no fim Já fui desmerecido Hoje eu sou o rei rubi Fechou? Essa você não pega na moral Vai vendo que eu chego agora no instrumental É o choice E você sai aloprado Hoje você é derrotado E não vai ser exaltado Então já demorou, só pode pá Hoje você se afunda E esse peixe aqui não sabe nada Não sabe nada, parça, na moral Até porque, meu mano Eu vou te explicando Até porque, meu parça Olha só que excesso real Aqui não tem exaltação Que quem se exalta dá no fume Aê, mano, agora tipo no bong O choice inabalável Que perdeu pro mano da love song Aê, pode bago esse cara, mano Agora no fume Esse é o MC ou o MC Autotune Demorou, meu mano, no improvisado Vai tomar no seu cu Cê desmerece um MC do seu estado Vai se desmerecer fruta Na moral, meu mano, pode pá Cê tá desmerecendo o cara Mas é esse pra ele que foi lá representar Uh, babo 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 Babo